Se você ainda não viu, a ASUS lançou por aqui três novos smartphones para quem é viciado em jogos. O ROG Phone 5, ROG Phone 5S e ROG Phone 5S Pro. Sobre o ROG Phone 5S e sobre o 5S Pro nós já falamos aqui no canal. É só conferir o vídeo em cada um dos cards que eu vou colocar aqui em cima. Nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre o ROG Phone 5. O aparelho que eu tenho aqui é o ROG Phone 5 com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Em relação ao ROG Phone 3, o corpo da linha ROG Phone 5 foi totalmente redesenhado, por dentro e por fora. O ROG Phone 5 e ROG Phone 5S tem o mesmo corpo inclusive. O que muda são as especificações entre eles. Toda a base do aparelho é construída em alumínio resistente e você vê parte desse alumínio nas laterais do smartphone. O smartphone também traz um novo layout dos componentes internos, que coloca o processador no centro do aparelho. Foi possível fazer isso porque a ASUS dividiu a bateria em duas células. Assim, o processador fica entre elas, bem abaixo do sistema de refrigeração. A câmara de vapor, responsável pela dissipação do calor, está maior, o que aumenta sua eficiência. Por fora, o novo ROG Phone traz um design pontilhado atrás com o logo da ROG em RGB. É possível alterar a iluminação desse logo no Armory Crate, que é um software exclusivo da ASUS. Lá tem vários estilos de iluminação e cores para você escolher. Essa traseira é protegida por vidro Gorilla Glass 3, o que dá esse aspecto premium ao aparelho. Na parte de baixo, o aparelho traz de volta a conexão para fone de ouvido e uma entrada para carregador USB tipo C. Na lateral direita, traz os botões de volume, desligar e os air triggers. Na lateral esquerda, traz outra entrada para carregador, também USB tipo C, o slot para cartão SIM e o conector de acessórios. Além disso, por todo o corpo, é possível ver onde estão os detalhes para as antenas e os microfones. Os microfones são esses furinhos no corpo do aparelho. A tela do ROG Phone 5 é de 6,78 polegadas, com taxa de atualização de até 144 Hz. Essa característica faz com que a tela atualize mais rapidamente os gráficos, em apenas 1 milissegundo, e faz com que as imagens sejam mais fluídas, sem aquele efeito fantasma. Tudo fica muito nítido, sem borrados e distorções. Isso faz com que a experiência ao jogar seja ainda melhor, visualizando muito bem os mínimos detalhes, inclusive sob a luz forte do sol, já que a tela do aparelho tem brilho de 800 nits. Essa tela é AMOLED, e graças a isso, ela entrega cores mais vivas e um preto bem definido. Além disso, tem precisão de cores delta em menor que 1. Isso significa que as cores são as mais precisas possíveis, melhorando a experiência visual de um jogo. Ela também traz a tecnologia HDR Always One, que faz com que as imagens entreguem profundidade de cores e contrastes mais imersivos. Em conjunto com o suporte a cores HDR10+, ela faz com que a gente consiga ver melhor em áreas escuras ou com sombra enquanto joga. Se tiver algum jogador inimigo camperando em uma área dessas, você vai conseguir vê-lo melhor. Outra característica muito importante ao jogar é o tempo de resposta entre tocar a tela e a tela entender o comando. Faz toda a diferença em jogos e quanto menor o tempo, melhor. O tempo de resposta do novo ROG Phone é de apenas 24 milissegundos. Isso significa que mesmo que você e o seu inimigo deem o comando ao mesmo tempo, o seu vai ser mais rápido com o ROG Phone 5, já que o aparelho entende o toque mais rápido. E pra garantir que a tela tenha proteção mais recente a quedas e batidas, a ASUS incorporou a tecnologia Gorilla Glass Victus ao aparelho. A cada nova geração dessa tecnologia, mais resistente a tela fica. É aqui na tela também que está o leitor de digitais e o desbloqueio é muito eficiente e rápido. Os Air Triggers são característicos da linha ROG Phone. Eles fazem parte desse design que foi pensado para oferecer a melhor experiência possível ao jogar. Na lateral do aparelho estão dois Air Triggers que oferecem controles muito precisos e com diferentes possibilidades de toques e movimentos. Mas a linha ROG Phone 5 foi além. Além desses dois botões ultrassônicos nas laterais, o novo Aero Active Cooler 5 também traz dois botões físicos. Com mais controles, a jogatina fica muito mais ágil. Esse acessório é vendido separadamente ou vem na caixa do ROG Phone 5S Pro. A linha ROG Phone 5 é mais ágil e por muito mais tempo. Isso porque a bateria monstruosa de 6.000 mAh permite jogar por até mais de 9 horas direto no aparelho. Dividida em duas células de 3.000 mAh, ela traz vários benefícios. O primeiro é a possibilidade de colocar os componentes como processador, memória RAM e armazenamento no meio do aparelho, melhorando a refrigeração deles. O segundo é o aumento da vida útil da bateria, pois com duas delas foi possível mudar fisicamente a entrada de energia delas. Ao invés de carregar pelas laterais, como é usual em baterias comuns, a bateria do novo ROG Phone recarrega do meio para fora. Além disso, as duas células são carregadas ao mesmo tempo, o que diminui os ciclos totais delas e não aquecem tanto ao recarregar, já que elas dividem a quantidade de calor. E o aparelho ainda vem com otimizações de software que permitem economizar bastante energia, garantindo que a autonomia seja ainda maior. Eu destaco aqui o modo ultra durável. Ele estende o tempo de duração da bateria ao colocar o processador e a GPU para rodar em baixa frequência, travar a tela em 60 Hz, diminuir a sensibilidade ao toque e manter o mínimo possível de atividades em segundo plano. E se engana quem pensa que, por ser de alta capacidade, a bateria demora para recarregar. O aparelho vem com a tecnologia de carregamento direto ROG HyperCharge, que tem seu circuito de carregamento no adaptador de tomada que vem na caixa do aparelho. O que vem com o ROG Phone 5 é de 30 watts, mas é possível comprar separadamente o adaptador de 65 watts para que o carregamento seja ainda mais rápido. O ROG HyperCharge proporciona ao smartphone tempos de carregamento mais curtos e seguros. É possível dar uma carga completa em apenas 51 minutos. E para poder recarregar o aparelho enquanto você joga, ele traz uma entrada para carregador aqui na lateral. Assim, a parte inferior fica livre para apoiar as mãos e a experiência durante a jogatina fica muito mais confortável. Então, o novo ROG Phone possui duas entradas USB tipo C. Além da que fica na parte inferior, tem essa aqui também na lateral. O carregador também vem com a tecnologia Power Delivery, que permite recarregar dispositivos maiores pela porta USB tipo C. como a nova linha de Zenbooks que a ASUS lançou por aqui esse ano. Assim, com o carregador só, você carrega tanto o seu celular quanto o seu computador. O ROG Phone 5 vem com um novo sistema de áudio ROG GameFX. Pensado para quem joga, esse sistema foi posicionado na parte da frente do aparelho para que as mãos não tapem a saída de som. São dois alto-falantes potentes de sete elementos magnéticos que oferecem um som estéreo perceptível. É muito difícil de conseguir essa percepção em um smartphone, mas o novo ROG Phone consegue. Esses alto-falantes fizeram o aparelho ficar em primeiro lugar no ranking de áudio do DXOMark. Eles trazem uma tecnologia de cancelamento de diafonia. Essa diafonia ocorre quando escutamos com o ouvido direito, o som produzido pelo alto-falante esquerdo e vice-versa. Isso pode confundir ao jogar, porque você pode achar que o som está vindo de um lugar e na verdade está vindo de outro. A tecnologia do novo ROG Phone faz uma compensação para evitar que isso aconteça e ajuda a entregar esse som estéreo mais preciso ao jogar sem fones de ouvido. E para garantir a comunicação de voz mais clara possível durante o jogo, o novo smartphone gamer da ASUS está equipado com um conjunto de quatro microfones. Assim, se a sua mão ficar em cima de um microfone, ao menos outros três estarão à disposição para capturar sua voz. E esses microfones possuem cancelamento de ruído, para que o bate-papo em equipe não seja interrompido ou atrapalhado por algum barulho de fundo. E a linha ROG Phone 5 traz de volta a entrada para fone e microfone de 3,5 milímetros. Essa conexão tem um chipzinho dedicado, chamado DAC, para converter o som digital em analógico, entregando qualidade sonora superior, fiel ao som original, exatamente como foi gravado. O ROG Phone 5 vem com o processador Qualcomm Snapdragon 888. Esse processador é super rápido e entrega uma performance estável, sem reduzir o desempenho durante o uso. Isso foi comprovado no 3DMark, um aplicativo que testa o desempenho de smartphones. Durante os testes, ele manteve uma taxa de quadros alta e estável. Também em nossos testes, o aparelho não teve nenhum problema com throttling, que é aquela desacelerada na performance, normalmente causada por superaquecimento. O desempenho se manteve sempre na sua capacidade máxima, quando exigido. Rápidos também são os gráficos, graças à GPU Adreno 660. A experiência gráfica é incrível e você consegue visualizar os mínimos detalhes de um jogo, inclusive daqueles mais frenéticos, que atualizam mais rapidamente as imagens. A abertura dos jogos e transição entre eles também vai ser muito rápida, pois o ROG Phone 5 vem com 8 GB de memória RAM LPDDR5. Toda a experiência de uso é muito rápida, sem qualquer travamento ou lentidão. E não para por aí. O armazenamento do ROG Phone 5 também é ultra rápido. Com a tecnologia UFS 3.1, ele tem capacidade de leitura e gravação muito mais rápida que smartphones convencionais. Assim, a gente não perde tempo esperando para acessar determinado jogo na memória. O ROG Phone 5 traz armazenamento de 128 GB e 256 GB. Rápida também é a conexão com a internet. O novo ROG Phone tem um sistema de multi-antena que minimiza o atraso e garante uma conectividade sólida na rede wireless. São três antenas distribuídas pelo corpo do aparelho para oferecer o máximo rendimento de Wi-Fi ao jogar, minimizando o atraso e fornecendo a melhor experiência de conexão. E quando a rede wireless apresentar instabilidade, a tecnologia Hyper Fusion usa a rede de dados para estabilizar a conexão com a internet. O aparelho também traz suporte ao novo padrão de internet sem fio Wi-Fi 6. O novo ROG Phone também tem suporte à rede 5G para as bandas que estarão disponíveis no Brasil. Tanto o poder de processamento requer um sistema de refrigeração eficiente, e o ROG Phone 5 tem. O smartphone gamer da ASUS traz a exclusiva tecnologia GameCool 5, que possui uma câmera de vapor 3D que manda o calor para longe e permite extrair o máximo desempenho do smartphone. Com esse novo design da bateria dividida em duas células, o processador está no meio do aparelho, bem abaixo do sistema de resfriamento e exatamente onde atua o novo Aeroactive Cooler 5, ou seja, a refrigeração dos componentes ficou muito mais eficiente. Todos os aspectos do ROG Phone foram projetados para você mergulhar nos seus jogos, começando com os aplicativos ROG Armoury Crate e ROG Game Genie. O Armoury Crate é o centro de comando e controle da experiência de jogo, onde você pode navegar e executar todos os jogos instalados. É possível, inclusive, definir perfis de desempenho, gráficos, velocidade da tela e até a iluminação do Aura Sync para cada um dos jogos. E o Game Genie ajuda você a obter a melhor experiência de jogo no seu ROG Phone e é executado automaticamente quando você inicia um jogo. A barra de ferramentas do Game Genie pode ser acessada a qualquer momento para otimizar o desempenho, desativar as notificações e mensagens, bloquear o brilho, exibir informações sobre jogos e dispositivos, personalizar os Air Triggers e muito mais. A linha ROG Phone 5 traz algumas novidades bem legais dentro desses softwares. Eu vou destacar três delas aqui. Uma é o modo batedor, que inverte as cores em determinados jogos para visualizar melhor os inimigos. Outra é chamada de feedback háptico ou tátil, baseado em efeitos sonoros. Você seleciona determinada opção do jogo que vai te entregar essa resposta e aí o aparelho vibra sempre que ela for ativada. É similar ao encontrado em controles do PlayStation 5, por exemplo. E outra é a possibilidade de colocar na tela botões de acesso rápido para algum recurso, como captura de tela ou até mesmo esse modo batedor que eu falei para vocês. O novo ROG Phone também tem a certificação das plataformas de jogo Stadia e Unity. Isso significa que os aparelhos têm hardware compatível para rodar os jogos dessas plataformas. Ter essa compatibilidade nativa garante uma disponibilidade mais acelerada dos jogos para o ROG Phone e aumenta o desempenho desses jogos. Junto com a linha ROG Phone 5, a ASUS também anunciou o novo Aero Active Cooler 5. Ele age exatamente em cima do processador, diminuindo em até 10 graus Celsius a temperatura do chip e em até 15 graus Celsius a temperatura da superfície do smartphone. Além disso, o novo Aero Active Cooler traz dois botões físicos que podem ser usados como controles ao jogar. O acessório já vem incluso na caixa do ROG Phone 5S Pro ou pode ser comprado separadamente na loja da ASUS. Esses softwares e acessórios levam a experiência gamer do novo ROG Phone a um outro nível. O ROG Phone 5 entrega uma qualidade altíssima ao jogar. Isso você já viu, né? E as câmeras não poderiam estar em outro patamar. O aparelho traz um sistema de câmera tripla, equipado com o sensor Sony IMX686, que é o mais avançado da Sony para fotografia em dispositivos móveis. A câmera principal é de 64 megapixels e o sensor conta com o auxílio da abertura de 1.8 para capturar mais luz e deixar as imagens mais iluminadas. A câmera do novo ROG Phone consegue entregar alta definição de imagem para visualizar melhor os detalhes de uma foto ao dar zoom. Assim, é possível fazer o recorte em uma foto e ainda ter uma imagem de alta qualidade. Alta qualidade sem perder o foco. Isso porque a câmera possui alto foco por detecção de fase, semelhante ao encontrado em câmeras DSLR. A câmera foca com precisão em centésimos de segundo e entrega fotos mais nítidas e focadas, mesmo ao capturar objetos em movimento. Na hora de filmar, o novo ROG Phone permite gravar vídeos em até 8K a 30 frames por segundo ou 4K a 60 frames por segundo. É muita qualidade. E os recursos de software incluem um modo de vídeo profissional, bem como funções de zoom livre, filtro de vento e foco acústico para destacar determinada fonte de som do vídeo. Aqui no canal nós já mostramos como fazer vídeos profissionais com esse modo. É só conferir aqui no card. Para capturar mais do ambiente, a câmera secundária é uma ultra grande angular de 125 graus e 13 megapixels. E ela vem equipada com uma tecnologia que corrige aquelas distorções causadas por lentes grande angular. A imagem fica natural, como se você tivesse tirado a foto a uma distância bem maior. E a terceira câmera é uma macro, para tirar fotos a uma curta distância de objetos bem pequenos. Assim você pode explorar um outro ângulo ao fotografar. E na parte da frente, o novo smartphone gamer da ASUS tem uma câmera de 24 megapixels. É uma câmera de alta resolução que entrega alta qualidade de imagem para selfies e transmissões ao vivo enquanto você joga. O ROG Phone 5 já está sendo vendido na loja ASUS por esse preço que está aqui na tela. Eu vou deixar um link para a loja aqui na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer mais a fundo sobre o ROG Phone 5S e ROG Phone 5S Pro, nós já temos um vídeo de cada um deles por aqui. É só conferir aqui no card. Agora conte para nós aqui embaixo o que você achou do novo ROG Phone 5 e de toda a linha. Um abraço e até a próxima.